Essa era a escola dos nossos sonhos, todos nós aqui. Nós que estamos aqui em cima e alguns que estão aí embaixo, e os pais e mães de vocês gostariam muito de ter uma escola dessa. Nós não tivemos. Muitos que aqui estão, com certeza, a escola era de uma sala só. Era uma cantina, não tinha sanitária, necessidades, a gente tinha que sair da escola, no entorno da escola. Então, tudo muito precário. E olha que nós agaricíamos o que nós tínhamos. Então, você vir para uma escola dessa, ver campo de futebol society, ver quadra coberta, laboratórios, salas com ar-condicionado. Alguém pode dizer, mas isso é bobagem, governador. Alguns até dizem, vocês acreditam nisso? Mas quem? Eu sou professor. Então, nós que somos professores, a gente não dá uma aula confortável. Com calor, a gente fica agoniado. E vê os meninos, vê vocês também, se abanando, inquietos. Então, ar-condicionado não é... Quem quiser dizer que é luxo, que digue. Mas é uma necessidade. A gente não tem que ter banheiros bons. Nós também temos que ter salas confortáveis. E a gente tem feito cada vez mais esse esforço para garantir. A gente passou ali agora, vimos as cozinheiras do restaurante. E nós vamos... Vocês já visitaram ou vão visitar ainda, quem não deu tempo. Mas é uma... É bacabra, prefeito? Sobre aí. É uma escola que tem um restaurante. E eu perguntei aqui às colegas que trabalham na cozinha. Como é que funciona aí? Porque tem umas que fazem horários diferentes. Então, olha. Começa a servir a refeição aqui, a primeira, nove, nove e meia da manhã. E tem escola. Diretor aqui começa a servir na chegada da escola, na aula. Bota nove e meia para poder juntar o povo e depois organizar. Mas tem escola que está em comunidade muito pobre. E que muita gente, muitos estudantes não ganham até aguardar nove e meia.